Olá, o governo repassou às secretarias estaduais e municipais de educação mais de 13 mil ônibus escolares, um investimento de quase 3 bilhões de reais. O objetivo é renovar e padronizar a frota de ônibus para garantir qualidade e segurança no transporte de estudantes da rede pública da zona rural. Este é o assunto de hoje do NBR Entrevista. O nosso convidado é José Maria Rodrigues de Souza, coordenador de apoio e manutenção escolar do FNDE. Olá, José Maria, muito obrigado pela presença. Olá, Flávio. José Maria, como é que está a situação hoje do transporte público escolar no país, na zona rural? Olha, Flávio, nós temos, só para você ter uma ideia, em torno de 4 milhões e 600 mil alunos que são estudantes que residem na zona rural brasileira, estudantes da rede pública de ensino e educação básica, que se não tiver o transporte escolar ofertado gratuitamente pelo poder público, eles não podem frequentar a escola. Então, isso, 4 milhões e 600 mil alunos é mais do que a população de vários países nossos aqui da América Latina. Você tem uma dimensão do que nós estamos falando. Além disso, evidentemente, nós temos a diversidade que nós temos nas regiões brasileiras, algumas condições severas, sobretudo das vias rurais, outras, como, por exemplo, na região norte, em especial, onde os barcos são os meios de transporte escolar, porque as vias são os rios que existem lá na região norte do Brasil. Então, esse é o retrato que a gente tem no transporte escolar brasileiro, mas especialmente da rede pública de ensino. Agora, para esses 4 milhões de estudantes, existe transporte garantido? É obrigação do poder público estabelecer condições desse transporte para esses 4 milhões e 600 mil alunos. Esse número já é um número que a gente colhe do censo escolar todo ano, dando conta de quais são e quantos são os alunos que usam o transporte escolar na zona rural brasileira. Mas há alguma estatística de déficit, por exemplo? Não, é que a gente levanta o número de alunos que utilizam o transporte escolar. É, evidentemente que nas regiões de mais difícil acesso, a gente tem muita história de crianças que têm ainda que percorrer algumas distâncias, dificuldade, porque não tem vias de acesso, nem por rio e nem por estrada, entre a casa dele e a escola. Então, ele tem que percorrer essas distâncias. Isso causa uma dificuldade, um estresse durante o percurso, que pode dificultar o processo pedagógico. Até o aprendizado, né? Exatamente. A criança que se cansa muito no percurso entre a sua casa e a escola, ele vai ter uma deficiência na hora de assimilar o processo pedagógico e tem que ser aquele com a melhor qualidade possível. Esses 13 mil novos ônibus que estão sendo adquiridos agora, eles são suficientes para renovar a frota, para dar um pouco mais de qualidade, de tranquilidade para esses estudantes? Eles não são, porque você tem uma ideia, para transportar os 4 milhões e 600 mil alunos, só os da zona rural, nós estamos falando ali de alunos da zona rural, nós dependeríamos de em torno de 100 mil veículos. 13 mil veículos, e aí precisa de fazer uma correção, Flávio, 13 mil veículos foi a pena com recurso liberado em 2012. Do governo federal. Do governo federal. Isso. Em torno de 13 mil veículos do governo federal em 2012. O que nós temos de 2008 até agora, que foi quando se criou o programa... O acumulativo. Do acumulativo todo, são mais de 30 mil veículos dentro do programa Caminho da Escola e destes, mais de 20 mil veículos foram adquiridos exclusivamente com recurso do governo federal. Então, os 13 mil ou os 30 mil ainda não são suficientes e isso significa que nós temos em torno de 30% da clientela já sendo transportada por esses novos modelos de veículos escolares do programa Caminho da Escola. Agora, como resolver o problema desse déficit? É continuar o programa. A gente criou o programa, estudou a possibilidade de ter veículos diferenciados para garantir segurança e conforto para os alunos da zona rural. É garantir que a gente tenha, não só do governo federal, mas também que os estados e os municípios invistam os seus recursos também para poder renovar a frota de veículos escolares. É a condição básica para que o aluno chegue na escola, sobretudo aqueles que residem distante da escola, é que ele tenha um transporte. E esse transporte tem que ser seguro e confortável para poder chegar em condições de ter, de fato, o processo pedagógico verificado com qualidade. Esses ônibus têm alguma coisa de especial? Você disse transporte de qualidade? Em condições de via severa, exatamente. Os veículos do programa Caminho da Escola... Não pode ser um ônibus comum, por exemplo? Não, não é um ônibus qualquer. Esses veículos são padronizados com especificações próprias que foram estudadas pelo FMDE, junto com as universidades, junto com o Inmetro, para buscar qual que seria a condição mais adequada de especificações que os veículos teriam que ter para poder rodar na zona rural brasileira. Para enfrentar a estrada de terra. Isso, estrada de terra. Às vezes, nem estrada direito se tem. Tem caminhos pelas fazendas, pelos sítios, pelos nossos vincões, pelo sertão. Então, os veículos foram construídos originalmente para esse tipo de transporte. São os únicos veículos que nós temos no Brasil com especificações exclusivas para transporte de estudantes. Os demais veículos que se eram utilizados anteriormente ou que ainda são utilizados, eles são veículos de passageiros adaptados para transportar estudante. Os do Caminho da Escola, não. São veículos exclusivamente para transportar estudante. Você tem uma ideia, Flávio? Nós construímos agora, junto com as montadoras, o primeiro veículo, o primeiro ônibus 4x4, porque a gente tem muitas situações no Brasil em que não vai outro veículo naquelas vias, a não ser um veículo tracionado. Então, nós temos um ônibus tracionado dentro do Programa Caminho da Escola, que é um ônibus de menor porte, exatamente para poder facilitar o acesso dele nas vias mais severas, nas vias mais estreitas e até em locais que não tem vias nenhuma. Quase que inacessíveis, né? Isso, exatamente. Então, o programa busca exatamente especificar veículos para poder atender a realidade brasileira, que é diferenciada do resto do mundo. Agora, há uma intenção também de se fazer uma padronização desses ônibus, desses veículos. Isso significa que os ônibus antigos, eles vão parar de circular? Não, continuam circulando normalmente. Olha, na Zona Rural Brasileira, o que nós fizemos foi buscar essas especificações, e essas especificações já são padronizadas. Nós temos hoje quatro modelos de veículos padronizados para a Zona Rural Brasileira, e mais um modelo de veículo já padronizado para a Zona Urbana, que é um veículo com adequações para transportar alunos com deficiência, em especial aqueles alunos que usam cadeira de rodas. Isso é o veículo urbano que nós temos dentro do Programa Caminho da Escola. Mas a ideia da padronização é exatamente esse, garantir para todos os alunos brasileiros as mesmas condições de transporte quando eles estiverem indo para a escola, através do transporte público. Nós estamos agora estudando a possibilidade de fazer essa padronização, não só para o transporte rural, da educação pública, mas para todo o transporte escolar brasileiro, inclusive aquele que é feito pela iniciativa privada. Certo. Agora, qual é o papel dos municípios nesse processo todo? Como é que foi feita a escolha dos municípios que receberam recursos para adquirir esses ônibus? Flávio, o gestor local, quer seja ele estadual ou municipal, ele que é, de acordo com a lei, o responsável para ofertar o transporte escolar. Aos estados compete o transporte escolar dos alunos das escolas estaduais e aos municípios o transporte escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Via de regra, esses dois entes federados, eles fazem cooperação no sentido de que, como sendo o prefeito, o gestor que está mais próximo do aluno, ele acaba assinando um termo de cooperação com o Estado para garantir o transporte das duas redes através de uma ajuda do Estado. O que a gente tem nesse processo todo dos municípios é que eles são responsáveis para poder fazer o transporte. A escolha dos municípios nós fizemos de forma gradativa. A situação do transporte escolar... De acordo com a necessidade. Exatamente. A situação do transporte escolar era mais precária, inicialmente, na região nordeste do Brasil. Sim. Em função das deficiências econômicas, sociais e também das condições das vias que se tem lá. Então, a gente buscou atender primeiro os municípios que mais precisam no Brasil todo. Evidentemente, olhando os que mais precisam no Brasil todo, nós fizemos um forte atendimento na região nordeste. Desses 30 mil veículos que nós temos circulando hoje, eu posso garantir que a metade está circulando na região nordeste do Brasil. Então, já houve uma diferenciação muito grande no conforto e na qualidade do transporte escolar dessa região, mas do Brasil todo. O que o município precisa fazer é demandar no Ministério da Educação, a necessidade, indicar a necessidade do transporte escolar... Se manifestar. E se manifestar através dos sistemas que nós temos para solicitação de recursos do governo federal. Agora, esses 13 mil ônibus, eles já estão chegando às prefeituras? A gente já pode fazer um balanço do resultado disso? Ou ainda é cedo para falar em resultado? Seguramente, nós já temos, entre os que o governo federal adquiriu com seus recursos, em caminhão para os municípios, e aqueles comprados diretamente com recursos dos municípios e estados... Já estão chegando. Já estão funcionando. Praticamente todos os 30 mil veículos já estão em plena uso lá nos municípios. Os de 2012 é que ainda tem uma parte dele, uma pequena parte dele, que ainda está em processo de entrega, de habilitação, de regularização, para poder ser colocado à disposição dos estudantes no Brasil todo. Mas praticamente todos esses veículos adquiridos entre 2008 e 2012 já estão todos em circulação. Agora, e como você disse anteriormente, não são apenas os ônibus, né? Tem também embarcações, no caso das regiões ribeirinhas, do norte, do país. Isso, exatamente. A gente tem no Brasil todo em torno de 500 mil alunos que vão para a escola, alunos da rede pública que vão para a escola de barco. Então, é uma outra realidade que a gente está enfrentando também. Nós já fizemos um primeiro modelo de embarcação escolar, também exclusivo, com especificação para transportar aluno. Estamos agora colocando à disposição dos municípios um segundo modelo de embarcação escolar, que é uma embarcação a diesel, com a característica que garante todo o conforto e segurança para transportar esses alunos que dependem de embarcação para poder chegar na escola. Na região norte, em especial nos estados do Pará e do Amazonas, a gente tem muitos municípios que praticamente todos os alunos que dependem de transporte escolar para ir para a escola, eles dependem de uma embarcação. Então, a gente está buscando também a padronização das embarcações escolares para garantir também o mesmo conforto e a segurança para aqueles alunos. Exatamente. Agora, quem tem direito, José Maria, ao transporte escolar público? A gente sempre imagina nas criancinhas indo para a escola, mas não tem limite de idade? Não tem. O poder público, conforme a Constituição prevê, ele tem que garantir condições de acesso para todos os estudantes brasileiros, independente da idade. Evidentemente que a nossa legislação garante uma obrigatoriedade de educação entre de zero e agora, a partir de 2016, de zero até os 17 anos, que compreende a educação fundamental, o ensino básico, que vai da pré-escola até o ensino médio. Mas todos os estudantes, quer seja adulto, matriculados no ensino regular, no ensino da educação de jovens e adultos, que dependem de transporte escolar para poder chegar na escola, o poder público tem a obrigação de fornecer esse transporte escolar. E esse transporte é totalmente graça? Para esses casos, totalmente gratuitos. O que existe, e que a gente também está fazendo um estudo no Brasil todo, é o transporte escolar urbano, que aí tem uma diferenciação. Cada município, de acordo com a sua prerrogativa, de legislar sobre aquele aspecto de serviço, tem uma forma diferenciada para tratar. Tem municípios que o estudante tem direito a idas, a uso do transporte coletivo de forma gratuita, e tem municípios que dão subsídio, 50% ou 40%, dependendo da situação do caso. Mas existe, e aí é bom ressaltar, Flávio, o Estatuto da Juventude, que está por ser sancionado pela Presidência da República, que está garantindo para todos os estudantes, independente se é do ensino básico, público, particular, e ensino superior, o direito de transporte para poder chegar ao seu estabelecimento de ensino. Zé Maria, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estou à disposição de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Outras informações no site do FNDE. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia, e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.